E aí beleza, aqui é o Marcelo, hoje eu tô aqui com mais um vídeo, já vamos escapar da prisão aqui Hoje eu vou ensinar um lugar, cara, não vou ensinar na verdade, vou mostrar o lugar mais secreto do Jailbreak, cara Mano, não tenho palavras pra esse negócio que eu vou mostrar aqui pra você Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações aí pra tá recebendo novos vídeos, ok? Então, o bug, o bug não, o lugar que eu vou tá mostrando, ele meio que necessita de um carro grande pra você tá fazendo bug Cadê os carros daqui? Hã? Ali ó Então, ele necessita meio que um carro grande, pode ser o caminhão monstro, como eu vou pegar Ou você tenta fazer com a SUV ou aquele carro do posto lá de gasolina Você pode tentar fazer com ele, ou com a SWAT também Mas o que eu testei e funcionou foi o caminhão monstro Então vamos lá Tem ali aquela bola de futebol, será que como é que fica a gente testar essa bola de futebol com o carro monstro? Ou dá pra fazer tipo um futebol com caminhão monstro Todo mundo de caminhão monstro e a bola, porque vai combinar bastante Tem um cara ali em cima, ó Ah, se eu fosse um policial Ó, vamos lá Porque eu não vou ficar enrolando aqui, fazendo vídeo de 10 minutos, mostrando um simples lugar secreto, tá? Vamos lá, você vai pegar o caminhão monstro Vai colocar ali debaixo da ponte aqui, ó Coloca debaixo da ponte e sai dele Vamos ver se já foi Acho que já foi, ó Aperta C Calma, aí, meio que ele volta Então você vai ter que tentar aí várias vezes Várias vezes não, umas 3 ou 2 vezes Vamos tá tentando de novo aqui Pula Aí, eu acho que já foi Aí, tá vendo? Já foi, ó Eu já tô bugado, ó Tô debaixo da pista É, na verdade ele desbugou Aí, consegui de novo Aí, consegui, consegui, consegui Aperta C Beleza, bugou, ó Deixa eu colocar a primeira pessoa Será que vai? Não vai Mas eu tô bem escondido, ó Vocês vão ver Vai ver aqui que, ó Tipo, nem dá pra me ver Deixa eu colocar Deixa eu tentar ver debaixo da ponte Não dá pra ver debaixo da ponte? Não, não dá Não dá Mas é um bom esconderijo, ó Então, tem Tem aí Tem youtubers aí que faz tipo Esconde-esconde Valendo Robux É prenda e ganha Robux Então, se você for o cara que Tem que ser preso pra pessoa ganhar Robux Se esconde aqui Ou se você for Tiver ganhando Robux Se esconde-esconde O último Acho que sempre é o último que ganha o Robux Quem for o último Olha lá, será que o policial vai me ver? Vamos fazer o teste aqui Acho que ele vai atrás do outro cara Esse policial burro, véi Que esse cara tá fazendo? Será que ele tá jogando no celular? Quem joga no celular Comente aí que eu vou dar danamei, beleza? Olha lá, ele foi embora Porque muita gente joga no celular E é bem difícil Eu até compreendo Mas o esconderijo é esse, cara, mano Muito bom Eu vou ficar esperando aqui Ver se passa algum policial Se eles notam alguma coisa de diferente Essas coisas Beleza, tá vindo um cara aqui Vamos tentar fugir dele primeiro, né? Pra depois eu tentar fazer o bug Será que ele vai vir atrás de mim? Vai Ele vai vir atrás de mim Então vamos tá dando a volta nele aqui Mano, esse caminhão monstro Ele é muito bugado Esse cara vai vir atrás de mim sim ou não? É que Anta, véi Ele resetou Ah, véi Esses policiais Tudo burros Jamanta Mas esse é o vídeo, ó Eu fiquei aqui um tempão esperando vir algum policial Mas esses policiais aí estão Tão bostinha Estão muito destreinados Tá virando policial pra quê, tá? Policial sem treinamento, né? Mas esse é o vídeo Espero que você tenha gostado aí Aqui mais um não, né? Não Mas é esse Espero que você tenha gostado Se você não viu a machínima que eu e meus amigos gravaram Que ficaram realmente muito bom Recomendo você ir lá ver Que você não vai se arrepender, cara Ficou muito show Tá passando aí agora Então é isso Falou Fique com Deus Muito obrigado por você ter assistido até o final Se você puder me dar um cofre aí no Jabra Que eu agradeço Clica aqui Bullsafes E escolhe um E gift Coloca meu nome E depois gift de novo Isso me ajuda bastante Eu posso estar gravando aí Novas atualizações Deixa eu só estar testando aqui novamente Eu não sei se dá pra fazer daquele lado ali não Mas eu acho que dá sim Ó, vou tentar de novo aqui, ó Deixa o carro... Olha só a roda desse carro Nossa Aí meio que já foi Aí, ó Foi, tá vendo? Mano, é muito bom isso aqui Mas é isso Espero que você tenha gostado Falou, ficou Deus e tchau E aí E aí